Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero trazer pra vocês uma jogatina de um dos jogos mais nostálgicos da minha infância Que é o Tarzan do Playstation 1, que na minha opinião o Tarzan é um dos melhores filmes até hoje da Disney Então já vai se ajeitando aí, deixa o seu joinha aqui embaixo no vídeo porque isso é muito importante E toda vez que você deixa de deixar um gostei, o YouTube entende que você não quer mais receber os vídeos do canal Então deixa o seu joinha aí se você quer continuar recebendo os vídeos Também não esquece de assinar o canal, é totalmente de graça e é só você clicar nesse botãozinho e inscreva-se aqui embaixo que é todo vermelho E pronto, e agora partiu pra jogatina Vai, vamos começar aqui galera, aí olha só Uma coisa que assim logo de cara já dá gosto nesse jogo é a música, que é muito marcante E vambora aqui, e olha só, eita, temos um inimigo aqui, o que a gente faz? Vou tacar frutinha nele, vem cá rapaz Ah lá, agora ele vai andar Mas como eu sou uma boa pessoa né, eu sou um cara assim que gosta dos animais, a gente não vai tratar mal né Diferente desse macaquinho aqui ó, toma na fuça Tá certo né, você é o Tarzan assim, é pra ser o cara que vai defender, ajudar os animais na floresta E tá aí matando todo mundo Tá muito certo esse jogo aqui né Disney Vambora Olha só o checkpoint véi, eu não lembrava disso Ai Sai daqui Eu não sei que diabo você é, eu imagino que aquilo seja um tamanduá Se não for vai ficar sendo agora Sobe aqui Pega todas essas moedinhas Opa, tem uma banana aqui, banana é sempre bom Banana faz bem pra saúde, recomendo a todos que comam Vamos coletar tudo aqui nessa fase, vamos ver se a gente consegue completar tudinho Aí pegamos mais uma frutinha que dá pra atacar E provavelmente essa fruta vai dar mais dano, quer ver ó Toma, é, ela mata logo de primeira Aí ó, essa aqui já não mata ó Tem que acertar duas vezes Mano, isso é muito errado ficar falando que eu tô matando os animais aqui Eita, sai daqui macaquinho Aqui tem uma banana pra gente pegar E aqui uma letra Isso tem muito nos jogos de plataforma, principalmente nos games de Playstation 1 né Que é a distribuição das palavras sendo divididas no jogo Pra você pegar, coletar e ganhar vidas E eu acho que eu fiz besteira galera A gente tem aquele cipó aqui em cima ó Hum, acho que a gente perdeu o cipó que tava aqui em cima ó Ê maldia, joguei muito mal agora Nossa senhora, ó Esse aqui não, sai daqui mano Tem que ir embora, morreu Caiu no buraco Foi direto pra vala Aí, boa A gente vem aqui por baixo agora Pega mais banana E a letra A tá aqui em cima Vamos pegar ela galera E vocês jogaram esse jogo aqui na infância de vocês, véi? Sério? Tipo assim, play ou eu joguei muita coisa É, calma aí que... Quase que a gente morreu Eu joguei isso aqui, joguei muito o Hércules também Que é muito bom Calma, vamos aqui, a gente pula aqui Nossa senhora Quase que eu faço besteira Vai, sobe aqui Vamos fingir que nada aconteceu Mas pelo menos o jogo deu uma segunda chance E a gente vai poder andar nesse cipó aqui Vai, vamos subir aqui em cima Opa, cuidado Vamos pegar a letra A Show, tudo completinho já Todas as duas primeiras letras a gente já conseguiu pegar Agora tá faltando só o resto só, basicamente Vai Boa Ó, o R tá aqui dentro, hein galera Pera aí, vamos descer? Eu não lembro como é que pega isso aqui Eu tenho que bater no chão Eu e... Vamos vai, vamos subir aqui tudo A gente vai descobrir É obrigação nossa Oh A Kunai, beleza A Kunai do Tarzan, galera A gente tá jogando Naruto aqui, galera Esqueci o nosso, sei lá, a faquinha, né? Aí pega aqui Aí ó, pegamos tudo Show Opa, aqui dentro dá pra gente pegar coisas Ah, ali o desenho do... Do macaquinho pequeno Eu não acredito que eu imitei... Ai, ai Eu não acredito que eu imitei o macaquinho ali, mano Muito bom, cara Muita nostalgia Eu já cheguei a falar desse jogo aqui no canal outras vezes Mas eu gosto demais, é Sério, esse jogo, eu amo esse jogo, né? É muito bom É extremamente divertido E assim, é uma nostalgia muito grande Vai Pula aqui Não Volta Ah, não dá pra andar aqui debaixo Então a gente sobe Toma na fuça aqui, ó Ah Desgrava... Ai, ai Não pula nele, não Ai, ai Nossa vida Assim vai destruir a gente Aqui será que se eu bater Dá alguma coisa? Ah Espanta os... Os pássaros Joga aí na fuça dele, ó Segura essa frutinha na boca Vamos fingir que a gente tá dando frutinha pra ele comer E não que a gente tá matando ele, né? Porque isso é meio feio Ui Ah É óbvio que isso aconteceu Sai daqui Para de correr atrás de mim, idiota Eita Esse aqui vai levar na cara, assim, ó Calma Aí, ó Toma na fuça, toma na fuça Morreu Olha só Mano, isso aqui é muito louco, véi Ficar pulando aqui pra pegar os itens Me sinto uma criança jogando isso aqui de novo Ai, meu Deus Sai daqui, sai, sai, sai Vai ficar tacando frutinha em mim também? É A vida cobra, galera Estamos quase pegando todos os desenhos do macaquinho Aê Conseguimos completar tudo aqui do Tarzan Oh, mas Tá complicado isso aqui, véi Nossa senhora Vai tacar ninguém Sai daqui Aê Boa Pega tudo aqui Conseguimos completar Tarzan E olha o final da fase Ó, véi Levanta a cortininha Cortina não Levanta o guarda-chuva ali da... Da Jane E agora como a gente pegou todas as letras na fase lá A gente tem a fase bônus e tem que tomar cuidado Precisamos pegar essas frutinhas rosas aqui, ó Roxas, né Toda autônico agora Porque aí o nosso tempo aumenta E assim a gente tem mais chance de coletar moedas e ganhar mais vidas E eu já deixei uma coisa ali pra trás Vai Tarzan, corre, véi A gente tem 9 segundos Não Vai, 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 vai Boa, isso Conseguimos ganhar mais tempo Aí, pega aqui de novo Boa É isso aí Eita Tem esses galhos malditos aqui Isso aqui lembra muito as fases, assim Os momentos do filme, né E esse jogo, ele foi muito bem pensado e bem construído É fantástico, é fantástico Aê, conseguimos completar a fase bônus Aí foi Chegamos na próxima fase Já começamos aqui com a nossa faquinha, né Intitulada de Kunai aqui no jogo Olha só Sai daqui, rã Sai Ih, é esse Ó, acertei Eu ia falar que esse era difícil de acertar Mas eu consegui Eita Ó o Como é que chama ali o É o pumba do Rei Leão, mano Ai Eu queria subir aqui em cima só Será que ele poderia deixar ele me ajudar assim? Mas pelo visto não, né Só atrapalhou Sai daqui Aí Ah, mais outra aqui? Mas que inferno Vambora Sai daqui Ixi, essas águias eu não gosto disso, véi Essa fica atrapalhando a gente Ó o cipó, galera Vamos lá, hein Sobe aqui no cipó Pega tudo, Tarzan Isso aí, véi Agora sobe Que a gente precisa pegar as frutinhas Pra recuperar um pouco a nossa vida, né Porque já Já apanhei um pouquinho aqui Aí, foi Olha ali Ai Nossa, que olé que eu dei Ali tem um desenho do macaquinho pra gente pegar A gente Ah, mas que saco, hein Sai daqui Morreu Sai fora Mano, mexeu com o Tarzan Ferrou, véi Boa Pegamos aqui também mais um pedacinho do mapa, né O primeiro pedaço do mapa Aqui é outra coisa legal Ah, mas vai vir esse Esse monte de tucano Tacando o negócio na gente Só pra atrapalhar, né É impressionante Ó lá Eita Desviei, desviei Toma Vai, vai Taca mais Taca mais Se ferrou Aqui a gente é malvado mesmo É o Tarzão O destruidor da floresta, mano O matador de onça Mata Aqui tem Morre Aqui tem coragem de morrer também Ah, agora Mano Um cavaleiro do zodíaco Nunca comete o mesmo erro duas vezes, né Então Nada disso fez sentido Mas tudo bem Vocês entenderam, né Vai, isso Vai ficar tomando hit ali pra sempre Aí, boa Peraí que eu acho que eu tô deixando alguma coisa pra trás Tava mesmo, galera Olha isso Esses passarinhos Você acha que é cenário Mas não é Eles te dão dano também Isso que é complicado Vai ser nem perto Ah lá Ah, mas eles são imundos, né, véi Vocês só dão trabalho esses passarinhos gramados Ah, não é aqui não, galera Calma aí Vamos voltar Que tem mais item aqui embaixo pra gente pegar Tem que ir com cuidado Tem que ir com calma aqui Na paciência Aí, falei que eu tava deixando coisa pra trás Calma Ah, tá Eu ia cair, era aqui Deu na mesma Vai Sabe quando você é pequeno E sua mãe não quer comprar um priolito pra você O que você faz? Você fica assim, ó Você começa a fazer birra Sai Deixa eu pegar isso aqui Agora sim podemos continuar no jogo Vambora Quebra Quebra Boa Eu queria eu gritar e fazer birra desse jeito E conseguir Quebrar o chão Opa Calma aí Calma, calma Aqui pode ter mais coisa, né Esse jogo é Tem um monte de lugar pra gente ir Então tem que tomar muito cuidado Pra você acabar não deixando letras pra trás É Que isso é importante, né Cada letra ali é uma vida Ah, tem um cipó aqui, galera Então vamos voltar tudo E seguir outro caminho Arrumar o cabelinho aqui É, né Importante Boa Pegamos a nanana Nanana Ai Volta Calma Sai daqui Sai daqui Boa Aí a letra R Tá vendo, galera É muito importante você olhar tudo E vocês viram que ali tem outro pedaço de mapa, né Vamos ver se a gente Mapa Eu não sei porque eu chamo isso de mapa Mas como é que eu vou subir aqui Será que é pelo cipó A gente vem correndo aqui, ó Vai lá, Ayrton Senna É isso mesmo Aí a gente volta Não Nossa, quase que eu Vai Isso Não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai, 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 sai Aê Agora pegamos aqui Só falta mais um pra gente terminar Não vou pular daqui Porque eu tô com o pressentimento Que se eu pulasse dali A gente ia morrer Boa Não Não adianta Não importa Você vai morrer, Fiaspo Porque é a Lady Murphy Mas agora vem uma das partes favoritas do jogo Que é essa daqui Vai Foi Boa Só que tem que desviar de tudo, né Toma cuidado Ai Quase que a gente morre Boa Isso aqui eu achava muito maneiro, velho Eu achava legal demais Pula Ai Nossa Senhora Que cacete que ele levou Boa Opa Agora a gente A gente pode dar aquela freada Pra saber Aonde que tá a paradinha Pra gente pular, né Ai Droga Vai, 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 vai Vai que você consegue Vai que você consegue Aê Chegamos no final da fase Pra gente encerrar com chave de ouro Vamos fazer o pulo aqui Maneiro na água, galera Falou Mas é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E se divertido com esse vídeo E se você curtiu Não esquece de deixar um joinha positivo aqui embaixo Vamos bater a meta de 20 mil gostes Eu conto com vocês, beleza? E até rimou E comenta aqui embaixo Qual outro jogo nostálgico Eu devo trazer aqui pro canal Me segue também nas redes sociais Pra gente poder bater um papo Não esquece de assinar o canal também E é isso Muito obrigado a você que ficou até o final Um grande abraço E tchau, tchau